Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho, não esquece de apertar o sininho e vamos falar um pouquinho sobre a agenda que saiu aqui ontem na live da DE, mostrando os itens que vão estar disponíveis para o evento de aniversário, rapaz! Ó gente, põe na sua agenda aí, o que acontece? Recompensas de aniversário, complete alertas semanais do jogo para ganhar recompensas de aniversário, incluindo skin, armas, estatuetas e muito mais, aproveite o bônus de fim de semana para fortalecer ainda mais seu arsenal com créditos, afinidades e recursos extras, rapaz! Esse de recurso extra, ó, todos os horários estão listados no horário de Brasília, até que enfim, rapaz, então tá bom, seguinte, meu amigo, vamos lá, da primeira semana, né, então o que interessa aqui, primeira semana começa amanhã, dia 24 de março, ao meio-dia, vai teu alerta, tá, primeiro alerta, e estatueta do Excalibur, Dex, que já tá ganhando também, e a efeime era corpo nebuloso, beleza? O segundo alerta, tá, tá aqui ó, a skin Dex para o Excalibur, e também uma forma aura, legal, né? E o bônus de semana, ó, dia 24 mesmo, né, que é amanhã, a partir das 3 horas, final de semana com afinidade em dobro, Então você que tem aquele seu necromé que vai poupar, armas, o que que é legal? Quando a Dead Dice bônus, gente, pra vocês, quando a Dead Dice bônus, se você comprar um bônus por patina ali, ele, ele acumula, então você vai ter o dobro do dobro da afinidade, show? Bom, vamos para a outra semana aqui, que vai tá dando aqui ó, no início dia 7 de abril, Termo, dia 21 de abril, primeiro alerta, Cibarys Dex, tá, é uma arma, e a skin Dex para, skin Dex para Lisset, tá? E o bônus o que? Final de semana com crédito em dobro, então você, rapaz, quer juntar os milhões, você vai fazer o que? Para de fazer tudo, tem uma semana desse tempo aqui, ó, assim ó, rapaz, compra um bônus, rapaz, ó, tem uma aranha aí que dá os muitos milhões, viu? Hummm, vou deixar meus continhos aí ó, bater lá os milhões aqui, show? Então vai ser no dia 7 de abril, a partir das 3 horas, até o dia 10 de abril, show? Quinta semana, Furys Dex, tá, ó lá, início dia 21 de abril, e Termo, dia 5 de maio, Furys Dex, e também uma madura Haksaka Dex, legal essa madurinha aqui, viu? E um Glyphor Scalibur Dex, e vai ser no dia 21 de abril, até as 3 horas, tá? Vai começar o final de semana com crédito em dobro de novo, rapaz, Vai deixar muita gente rica aí, eita, isso aí é tarde demais, hein? Bom, sétima semana, início dia 5 de maio, tá, meio-dia, Skin Dex do Rino, e a Dacra Dex, tá aí no dia 5 de maio, tá, vai começar o final de semana de crédito em dobro, rapaz, não dá para deixar ninguém pobre agora, rapaz. Nona semana, Skin Dex, tá, no dia 19 começa, Skin Dex para o Wisp, Oi, rapaz, essa musiquinha é legal, essa musiquinha, hein? Dois espaços de companheiros, e a Ciandana Dex, tá, como o nome aqui? No Chale, No Chale, e código genético Cavate, rapaz, então aí, código genético Cavate, e também temos aqui, início dia 19 de maio, né, vai ser final de semana com recurso em dobro, rapaz, recurso em dobro, eita, meu Deus do céu, esse aqui eu vou comprar. rapaz, você quer farmar bastante, olha só a dica, gente essência de aço, tá, dá tempo de você liberar o aço, essência de aço aqui meu amigo, você compra o bônus, vai cair lá quatro no mínimo, né, com o dobro, né vai ser dois, com esse final de semana aqui vai vir quatro, se você comprar o bônus vem oito, rapaz eu entupi de recurso aqui, e também aqui, tá, ó, primeira décima segunda semana do além, disponível em breve, não falaram o que que é aí, não falaram tá, falou gente, então, aproveita você vai fazer o que, se programa aqui, tá, vou deixar aqui, esse link, dessa página aqui tá aqui embaixo, no descritivo do vídeo tá, aproveita aí que você vai ter aí, ó, então a partir de amanhã a gente já começa, ó, ralar meu amigo, vamos ralar aí, pra ficar rico, cheio de recursos falou, deixa eu ficar aqui no vídeo, e também quero te convidar a participar das nossas livezinhas aqui, ó, a partir das 18 horas, na Twitch, é simultâneo Twitch com o Trovo, Twitch com o YouTube Twitch com o The Live, Twitch com tudo que você pode imaginar, mas a partir das 8 horas eu estaria ao vivo aí, tirando dúvida jogando junto, abrindo relíquia tem clã, tem discord, falou então eu te espero você, a partir das 8 horas, deixa eu ir aqui no vídeo, até mais, valeu, tchau rapaz, isso vai ser bacana, viu eita e aí e aí Vamos lá.